A receita de hoje é sem glúten, mas cheia de sabor. Apesar desse bolo de chocolate não ter glúten, ele é tão gostoso que mesmo que você não tenha alguma restrição alimentar ou esteja numa dieta especial, vale a pena fazer pra testar e conhecer novos ingredientes. Essa receita é bem parecida com um bolo de alfarroba que eu postei algumas semanas atrás aqui no canal. Então se você se interessar, eu vou deixar aqui no card um link pra esse vídeo. E antes da gente ir pra receita, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente começa a receita colocando em um recipiente dois ovos, o açúcar e o óleo. Aqui eu tô usando óleo de milho, mas você pode usar qualquer tipo de óleo vegetal, de canola, de girassol, de soja ou óleo de coco se você preferir. Em relação ao açúcar, eu optei por usar o demerara e o mascavo, porque são duas opções mais saudáveis. Mas se você quiser, pode trocar por açúcar refinado, que a receita também dá certo. Depois de juntar esses ingredientes em um recipiente, é só você bater até que vire uma mistura homogênea. Em seguida, adiciono o leite morno. Eu tô usando o leite comum integral. Se você quiser uma versão sem lactose, você pode trocar por algum tipo de leite vegetal ou até água, que também funciona. Agora, passando por uma peneira, você adiciona o cacau em pó, a farinha de arroz e o fermento. Nesse momento, se você quiser, você pode adicionar uma colher de chá de baunilha. Agora, é só misturar até que não sobre nenhum gruminho de farinha na sua massa. Depois de tudo bem homogêneo, é só transferir essa mistura para uma forma untada com manteiga e polvilhada com cacau ou chocolate em pó. E aí, é só levar para assar a 180 graus por mais ou menos 35 minutos ou até que, espetando o seu bolo com palito, ele saia limpo. Enquanto o nosso bolo assa, a gente vai fazer uma calda para colocar por cima dele. Mas antes, aproveita para me seguir nas outras redes sociais. É só procurar tudo como Receitas Que Amo, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links. Em uma panela, você junta o leite, o açúcar e o cacau em pó. Agora, é só misturar tudo em fogo médio até que essa calda engrosse levemente. Depois de pronto, é só jogar a calda ainda quente sobre o bolo e aproveitar. Espero que vocês tenham gostado desse bolo sem glúten. Se gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Deixa seu comentário que isso me ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Se fizer a receita, tira uma foto, posta nas redes sociais e me marca que eu vou adorar ver o bolo de vocês. Um beijo e até a próxima receita.